Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, né, pra ajudar na divulgação do canal, isso. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí, onde tem inscreva-se. Porque quando a gente é inscrito, gente, pra quem não sabe, no canal, aí toda vez que a pessoa posta um vídeo, você recebe a mensagem dizendo que aquela pessoa postou um vídeo, você corre lá pra dar uma olhadinha. Quem não é inscrito aí, se inscreve, tá bom? Um beijo, um beijo pra minhas amigas do grupo, do SAP, que eu conheci aqui no YouTube. Um beijo pra vocês e um beijo pra todos que me assistem. Fiquem com Deus e até o próximo.